e tá gravando então vamos lá queria agradecer o irmão Herbert do Piauí que é o seguinte ele fez aqui ó esse pacote aqui que vai para ele para o Piauí aqui é um investimento que ó isso aqui o irmão abrir a boca para vender esses aparelhinhos aqui vai ganhar dinheiro hein queria agradecer agradecer pelo investimento que ele fez aqui ó que ele pagou para mim Deus abençoe e a gente multiplique milhões de vezes aí para você vão certo abençoe sua família abençoe seus seus irmãos de igreja abençoe todos aí certo brigadão mesmo ó me ajudou para caramba tá me ajudando para caramba aí tanto a amizade que a gente conversa tá me ajudando tanto as palavras que me dá que me dá algumas palavras que ele fala da Bíblia para mim fala é um amigo assim já praticamente somos amigos né irmão e aí eu tô agradecendo aqui ó tudo isso aqui e agora só embrulhar tudo aqui embrulhar embalar certinho bem bonitinho bem bonitinho aqui para poder chegar aí legal aí na sua mão aí tá então ó coração mesmo aí brigadão hein estamos juntos irmão e é isso aí ó mas o papai não vai não hein nem esses bichinho aqui ó que é dos meus filhos hein nem esse aqui que me ensinou minha esposa ó aí é o que vai isso aqui aqui ó e calma 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 o que vai é isso aqui ó irmão ó isso aqui vai e é isso aqui vai irmão miau valeu Deus abençoe tamo junto amigo e aqui desliga